O capitão tá precisando de ajuda aqui também, a gente sabe que aqui é um colégio militar, já tá chegando gente aqui também pra auxiliar também o trabalho do policial militar. Aqui, claro que ele tem todo o preparo, né, pra realizar isso, já tem uma pessoa também aqui ajudando, então, aqui nessa abordagem, a senhora que foi assaltada, ela tá ali do outro lado da rua também, acompanhando aqui também o trabalho, agora nesse momento a gente já observa que ele conseguiu já ser algemado. O capitão aqui, ele foi extremamente rápido, tá, ele já, em questão de um minuto, que a gente iria entrar ao vivo com as informações aqui sobre as inscrições para o colégio Bartolomeu Mitre, o capitão viu toda a situação e conseguiu fazer a abordagem ali do rapaz. Qual que vai ser o próximo momento, né, chamar?